Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui naquele servidor gringo, tá chegando uns caras aqui meio loucos, pá, tô louco olhando pra essa porcaria desse carro aqui, mano, esse dele, esse dele, esses manês cheirando. Eu sou do Brasil, irmão, eu sou gringo e fugido do Brasil para o seu país, irmão, você entende o que eu falo, irmão? Claro que eu entendo, homem. Muito obrigado, esse cara é teu, irmão, esse azul, irmão? Não, não, ele é rosa, rosa. Ah, rosa é tu, irmão. Então, uma pergunta, irmão, vocês não tinham um emprego para mim, irmão? Não, não, não. Você tem que colocar... Transfervehicle, mas que mais? É que tem que colocar um puro a coça. Transfervehicle, e a matrícula do veículo e... e ao notario esse, ao... Ivan, esse... É claro, não tem que entrar para mim, irmão. Vale, vamos, vamos, vamos provar, é que antes não me deixou. Está escala da moto, não tem todas as padas raspadas, irmão, a chaqueta. É, sim, é de cabalho. Estou aqui, irmão... Uma outra pergunta, irmão. Onde fica a comunidade do seu país, irmão? O local onde as paradas eram mais baratas? Como, senhor? Localiza, por favor. Onde fica a comunidade do seu país, irmão? Onde se fica? A comunidade. O local pobre do seu país. Não sei. Pregunte em garajas. No céu, talvez você tenha sorte, amigo. Ah, entende, irmão. Entendi foi a porra do que esse cara falou, irmão. Muitas graças, irmão. Muitas graças. Entendi, amigo. Esse cara falou outra língua, irmão. Não falou espanhol, nem ferrando, tipo. É o teu, amigo? Sim, é o meu caro, irmão. Esse cara azul, irmão. É o teu. É o teu. Vocês querem dar uma volta, irmão? E o meu caro? Vem, dá-lhe. Pode, pode entrar, irmão. Pode entrar, irmão. Não, não. Abre tudo, amigo. Vocês estão livres para entrar em meu carro, irmão. Entra aí, vai, trouxão. Não, amigo. Você está ganhando, hein? Não, não. É o meu carro, irmão. Abre tudo, pô. Eu sou a proprietária do carro, irmão. Vai ficar tranquilo. Caralho, não quis não, velho. Parado é o seguinte. Eu não estou com dinheiro para pegar o carro, né? Ah, aqui. O... O... É Shift F1 o celular. Aquele dia a gente não estava conseguindo. Shift F1, cara. Aí aqui tem as opções, velho. Lamar. Aí tinha aqui, ó. Mecânico. Só que não teve como, né? Eu vou chamar, sabe o quê? Um táxi. Vou tentar desenrolar com táxi. Deixa eu ver. Chamei um táxi. Agora se vai vir, eu não sei, velho. Eu queria muito pegar esse carro azul, tá ligado? Eu acho que vai ser ele mesmo, tá ligado? Só estou fitando ele, mano. Só estou fitando esse carro azul. Só que esses caras estão aqui, mano. Eu quero ver onde é quebrado desses caras, tá ligado? Tem que... Nova mensagem. Nova mensagem. Eu tenho uma nova mensagem. Como assim? Em caminho. Ô, o táxi está vindo. O táxi está vindo. Então deixa, velho. Mas só uma curiosidade. Será que está aberto isso aqui, mano? O cara está fitando. Sai daqui logo, porra. Quero ver se essa porcaria está aberta ou não. Aquela motinha ali de 9000 ali que o cara está usando. É a motinha de 9000. Isso. Vai embora, vai embora. Isso. Vai, vai. Antes do táxi chegar. Ah, vai. Isso. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Ih, não dá para abrir, mano. Não dá para abrir. Não dá para abrir. É por isso que o cara não tentou entrar naquela hora. Quer dizer, ele tentou, mas não deu animação, né? Caramba, esse carro está bonito, hein, mano? Meu Deus do céu, hein? Mas deve ser caro. Cadê esse táxi? A gente tem mil reais na mão. Mil reais na mão. Vamos ver esse taxista aí. O que ele vai querer, mano? Que? Olha ali, meteram um caô, mano. Mentira isso. Olha lá, ó. Senhor estrangeiro com pelo verde intentando abrir um Mercedes azul em concessionária. Que mentira, mano. Olha lá o cara mandando anônimo, véi. Nossa senhora, véi. Não acredita na mensagem, mano. Não estou fazendo nada disso. Olá, amigo. Olá, amigo. Olá, amigo. Você é um taxista, mano? Não. Você pediu um táxi? Sim, pediu um táxi. Ok, ok. Agora mesmo vem, ok? Não acredita na mensagem que apareceu no celular, mano. É muito mentira. Oh, meu táxi, meu táxi. Vem o táxi aí, já. Meu táxi chegou. Muito obrigado. Boa tarde, amigo. Obrigado. Compañero. A mim? Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhor. Uma pergunta, irmão. Quanto é que irá custar a viagem mais ou menos, irmão? 100 dólares. 100 dólares, tudo bem. Você aceita euro, irmão? Porque que é euro, não? Como, perdona? Você aceita euro, euro? Sim, mas em factura tem que ser. Ah, sim, entendo. Uma outra pergunta. Você sabe onde é a comunidade do seu país? A favela? Não tem a favela em seu país, irmão? Não, eu sou de Rússia. Ah, você é de Rússia. Eu sou de Brasília, irmão. Então, somos dois gringos. Sim, somos estrangeiros aqui. Exatamente, estrangeiros. Hum, o cara é estrangeiro também, irmão. Permítame que lhe pergunte. Onde vamos ir por estas zonas? Eu estou fugindo de Brasília, irmão. Eu estou procurando em Brasília, então vim para outro país, irmão. Estou tentando uma vida por aqui, irmão. Sim, eu igual. Mas, o taxi ultimamente não dá muito para comer. E... Eu tenho família que alimentar, então não sei. Entendo, entendo. Poxa, eu vou virar taxista, irmão. Então... Perfeito. É... É... Um... É... Uma... É... Um... Acelere um pouco mais para frente, irmão. Eu não confio muito naquele carro roxo, irmão. Cara, o cara é rússia. Entende o que estou falando? Vocês estão entendendo isso, mano? Vem com o rússia. Ah, sim, irmão. Estou vendo a checação local, irmão. Você pode... Me levar em... Su... Su táxi lá, mano. Sua base de táxi? A desculpa. É que... É que... Não entendo muito bem, não controlo muito o brasileiro. Sim, sim, entendo. Vocês podem me levar na agência de emprego? E se eu posso levar à agência de taxis? Sim, sim, sim. Caralho, tá difícil. O cara é russo, fala um espanhol, né? Então, o março seria de 400. Tudo bem, irmã, tudo bem. Caralho, 400 conto, mano. Não importa que lhe pergunte por que quer ir à agência de taxis? É, então, irmão, dois caras querendo ganhar na vida por aí, no seu país, e eu não sei o que fazer, irmão. Eu vou ver se tem uma vaguita para mim lá, irmão. Eu vi os caras meteram o caô falando que eu tava querendo roubar uns estrangeiros de pelo verde. Ah, caralho, é cada um que aparece, velho. Cara, não tem quebrada por aqui, mano. Como assim, tio? Caralho, vai... A ver, senhor, já está. Lleva você muito por aqui por cidade? Não, não entendo. Repita, por favor, por favor. Que se você leva muito por aqui por cidade? Se eu andaste muito pela cidade? Sim, um pouquinho. Eu trabalhei um pouquinho de bus, mas não ganhei muita grana, não gostei do emprego, irmão. Já, é que de bus não se ganha muito. Por favor, chegar lá no táxi, não tem como pegar o táxi porque eu não tô com emprego. Aí ele vai me cobrar pra vir lá? Por favor, ele pergunta seu nome? Meu nome é Tonhon de Silva, irmão. Qual é o seu nome, irmão? Meu nome é Yuri Petrov. Yuri Petrov, não entendo. Tu és de Rússia mesmo, irmão? Sim, exato. Tu sotaque é muito bom. Eu sou metade russa e metade espanhol. Meu pai era russa e minha mãe espanhola. Ah, sim. Caralho, o cara é russa? Ah tá, que o pai é metade e a mãe é outra, tá ligado? O cara fala bem... pelo menos o... Você fala russa também, irmão? Ou só espanhol? Bom, eu falo algumas palavras, então. Ah, então ele é criado na Espanha, tá ligado? Ele fala só algumas palavras em russa. Já há tanto tempo aqui na cidade, pois... Se vai esquecendo. Como não há muito russa, pois... Ah, compreendo, irmão. Al final, se vai esquecendo. Eu vou achar este russa aqui na cidade. Quando eu abraço para ele que era brasileiro, ele me bateu, irmão. Só que é mentira, né? Se bateu um russa? Sim, o russa me bateu. Era porada, irmão. Eu... Eu lhe digo que eu não fui, hein. Eu... Eu não vou pegando a gente assim, porque sim. Sim, sim. Entendi porra nenhuma. Só falando sim, sim. Aquele russa que eles me bateu porque eu não paguei ele, velho. Eu vi depois na gravação. Não se dediquem a trabalhos legais. Será que tem uma vaga para mim em táxi, irmão? Será? Tem uma pessoa aqui, irmão. Deixa eu pagar para ti, irmão, os 400. Sim, espera que eu te passo a fatura. Tudo bem, tudo bem. Vou ficar aqui na porta do teu lado, irmão. Passe de pagar. Ele vai passar a fatura, mano. Vamos poder pagar. Vamos ver. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. Agora mesmo que eu vejo a fatura. Como é que eu pago a fatura agora? Sabes como se paga, companheiro? Em banco, irmão? Não, não. Não, não. Apreta o músculo F7. Tudo bem, irmão. Tudo bem, irmão. Perfeito. Pronto, irmão. Está pago, irmão. Muito obrigado. Este aí é o chefe. Este é o chefe, irmão. Tudo bem, irmão. Aba com ele. Boa tarde, caballero. Que tal? Boa tarde. Eu sou de Brasil. Estou procurando emprego, irmão. Você tem uma vaga para mim e sua taxa? Te comento. Eu me chamo Juan, vale? Eu sou agora mesmo, a falta de dois companheiros. O cargo mais alto que há aqui, junto com o companheiro que trai, vale? As oposições de taxistas vão abrir e vão informar a todos, tanto por aqui como fora da cidade. Para quem quer opositar e ganhar seu posto, vale? Mas de momento, agora mesmo, não há plaza vacante. Mas pronto, 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 vamos abrir, vale? Se quiser, te apunto aqui o nome e contamos contigo. Tudo bem, irmão. Eu não falo muito sua língua, mas... Entendi. Tenho que falar com outras pessoas para poder ir para taxistas, entende? Compreende isso? Sim, sim. Não, não tem que falar com ninguém. Sim, simplesmente se vai informar a quem quer participar em nossa cooperativa e através de um exame se verá se está apto ou não e entrará a trabalhar com nós. E este exame, posso fazer agora ou tem que ser depois, irmão? Uma vez que se abram as vacantes, se informa, tu echas o currículo, se seleciona, pasas o exame e estás dentro. Tudo bem, irmão. Muito obrigado pela informação. Vou atrás disso e depois volto aqui, tudo bem? Sim, afirmativo. Muito obrigado, irmão. A ti, caballero. Como lhe tratava o companheiro, bem? Tudo bem, tudo bem. Muito bem, me alegro. Nada mais, caballero, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. O senhor pode me levar para a cidade novamente, irmão? Carai, velho. Eu tenho que fazer alguma coisa lá fora. Fazer tipo um white list, tá ligado? Para taxista. Tudo bem, irmão, né? Eu tenho que fazer tipo um white list, cara. Para poder... Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que fechar um formulário lá. Assim que eu for coisado, eu vou ali e faço um teste com eles. Se eu passar, aí eu só aceito aqui, mano. Carai, que top. Não é qualquer um que eu vou virar taxista, tá ligado? Madeirinho, madeirinho arrepio com o cara ali. Pô, foda eu fazer isso aí, né, mano? Não tenho nenhum Discord dos caras, velho. Então eu tenho que fazer outra coisa. Depois a gente vê essa parada. Carai, top, velho. Vocês querem na água, na comida? Eu comprei bastante para mim. Não, tranquilo. Eu também tenho. Muito obrigado por oferecer. Ah, tenho que mostrar para eles que Brasileiro é educado, irmão. Eu tomo outra porrada, tá ligado? Mas lá eu tomei porrada porque eu não paguei o cara. O cara ficou puto, velho. Depois que eu fui ver a gravação, não deu para entender na hora, velho. Eu tomei ele uma porrada sinistra. Uma pergunta. Tem lá máfia em tua cidade? Os cabrões muito perigosos? Sei que há uma banda por aí, mas... Ah, entendo. Entendi porra nenhuma, mas acho que ele queria falar... Que você tenha cuidado com essa gente porque... Sim, entendo, entendo. Eu não quero chegar muito perto dessas pessoas. Por isso ela pergunta, entende? Ah, não quero. Não quero uma porra. É isso que eu estou procurando, caralho. A MS que me salvou, está indo para lá. Aquele dia. Chegou um taxista ali. Taxista não na motoqueira. Muitas graças, irmão. Pode passar a fatura? Deixa ele passar a fatura ali que eu tenho que pagar ele, mano. Muitas graças, irmão. Aosete. Um prazer. Um prazer, irmão. Um prazer, irmão. Cara, gente boa, hein? Cara, gente boa. Taxista ali, hein? Metade russo, metade... Caralho. Daqui eu ouviu o cara trancando a moto dele, mano. Boas, um... Tron, né? É Tron. Cara, parece o Tron, mano. Roupa do Tron, tá ligado? Vamos dar uma verificada aqui o que a gente pode estar fazendo, mano. Porra. Ixi, a pau é de mim aqui, mano. Tomara que não dê ruim, cara. Caralho. É de mim aqui, velho. Isso, é de mim. Vasta daqui, porra. Não estou fazendo nada de errado. Lenhador, mineiro, costureiro, costureiro. Costureiro, mano. Que parada é costureiro, velho. Carniceiro, costureiro, petróleo, lenhador. Nada aqui que me dá um carro, tá ligado? A única coisa que me dá um carro é um condutor, mano. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui uma parada. Calma aí aqui fora aqui. Aqui dá para tirar a carteira, não dá. Vamos ver como é a carteira daqui. Será que mudou? Ou é igual a do Brasil? É interessante, né, saber disso, né? É ali que tira a carteira. Só que vou tentar uma caroninha, tá ligado? Não vou chamar o ataque de novo não, senão eu fico pobre. Ih, aqueles caras de novo, mano. Acho que é eles, hein. Será que eles trancaram o carro? Será que eles trancaram o carro, mano? Eles vão ficar deles. Vão achar que eu estou querendo roubar eles, tá ligado? Vão ficar bem aqui a parada aqui, é. Vão ficar parada bem aqui e achar que eu estou roubando. Fala, irmão. Fala, irmão. Fala, dê-me. É uma pergunta. Você está a passar perto da agência de tirar a carteira de carro, irmão? Não entendo, irmão. Me tenho que ir que tenho prisa. Lo sinto, hein? O que é, irmão? Não entendo? Não entendo. Não entendo. A agência de tirar a carteira, irmão! Seu filho da puta! Ajuda-me! Eu não vou chamar o ataque de novo não, mano. Eu vou correndo até lá, velho. Vou fazer um exercíciozinho. Você está louco, senão eu fico pobre. Deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho na mão. 435, você é louco, tio. Vamos lá. Vamos fazer um cooperzinho aqui e a gente chega lá, velho. Cheguei! Viu como é que foi rápido, mano? Vocês nem viram a correria, né, tio? Aqui, ó. Cheguei já no local. Vamos verificar se é a mesma coisa que é no Brasil. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aperta E. Exame Teórico de Conducione. Bem-vindos a lações escolhidas. Todas as... Acho que é a mesma coisa, hein, mano. Conduzem na autovia que indica a velocidade. É a mesma pergunta. É a mesma coisa. A maioridade de 301, por quanto deve concluir a velocidade? 110, mano. Exame Prático de Conducione. Exame de Habilitação de Motorista. Motociclista. É isso que a gente vai querer, né? Então vamos fazer em motociclista. A gente nunca fez. Ô, louco. Até de motociclista, irmão. Caralho, paguei 1.500? De onde que eu tirei esse dinheiro que não foi descontado de mim? Ah, vou ter que pagar a fatura. Nossa, certeza que eu tenho que pagar a fatura. Aí, mano. Agora a gente tem que tirar a carteirinha aqui com a moto, tio. Ah, é diferente. Eu não tinha. Eu não vi carteira de moto. Nunca ninguém botou. É simples isso aqui, né? Mas nunca ninguém botou carteira de moto. É sempre só de carro, né? O cara tira a carteira de cara e pode pegar a moto. Então não é bom os detalhezinhos aqui. Tá, o máximo que eu posso aqui é 80. Só que aqui eu não tenho aquela parada de limitar. Se tiver, eu não sei. Então eu vou só andar num toquezinho e vai ter vários cortes logo, né? O ruim é que o caminho é o mesmo, tá ligado? Agora a gente vai atingir pra 120. O caminho é sempre o mesmo, tá ligado? Tanto no Brasil, tanto no coisa. Mas os caras, pelo menos, dá uma mexida, né? Modificadinha. Gostei pra caramba dessa parada de tirar carteira de moto. Pronto. Passamos. Passamos. Passamos, ó. Estou impressionado, ó. Sei lá. Ombra que tu és muito bom no piloto. Estava escrito bem assim, mano. Agora tá tranquilo. Que que é isso aqui? Tem uma motinha pegando fumaça. Eu já podia ter pegou ela, né? Mas... Eita, 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 eita. Eu já passei, né? Não tem nada a ver o passar da velocidade. Nossa, tem mais uma. Se eu errar mais uma, acho que já era, hein? Apareceu uma mensagem pra mim ali, caramba. Estamos chegando aqui para terminar. É só botar a motinha aqui. Acabou. Passei. E eu também tô sem grana. Beleza. Eu tenho fatura pra pagar? Não me cobrou, não, mano. Era 1.500. Eu não tinha 1.500 ali, não, tio. Na mão, eu tava só com um pouquinho. Nossa senhora. Por um lado, agora a gente tem carteira, tio. Tem carteira. Você acha que acabou o vídeo? Não. A gente vai dar um jeito aí de... De encobrar. Vou pegar uns caras desses aí, assim, mano. Vou pegar uma caroninha, tá ligado? Eu quero ver onde que é as paradinhas. Como é que é que faz aqui. Tá falando que esse servidor tem 7 tipos de drogas. Droguitas. Droguitas. Entender? Então, tem o que fazer também, mano. Ó, bela, bela cor pro moça. Muito bueno. Buenas, buenas tardes. Buenas dias, seu policial. Caralho, não vai nenhum. Buenas dias, Robocop. Cara, parece um Robocop, mano. Ah, não me entende mesmo. Posso falar, né? Caralho, falei com o cara. O cara cagou pra mim, mano. Olha aquele cara de bike ali, mano. Quanto antes que ele pegou essa bike. Ô, polícia. Polícia. Um minuto, senhor. Donde tu pegaste lá da bicicleta, irmão? Te gusta. Donde tem na bicicleta para pegar, irmão? Como que para pegar? Isso que eu não entendo. Donde pega lá da motocicleta, irmão? Isso que eu não entendo, caballero. Ah, vou falar um pouco mais devagar, irmão. Como tu conseguiste pegar este veículo? Pois mire. Donde? Ele me deixou o coche tirado e me encontrou. Ah, sim, sim. Muitas graças, senhora. O que queres? O que queres para você? Eu quero... Eu estava querendo uma bicicleta, irmão. Eu sou de Brasil. Muitas graças. Ô, louco. O policial me dá uma bicicleta, mano. Aí, ó. Caraca. Eles só me dá uma bicicleta. Eu estava a pé, mano. Agora sim, ó. Nossa senhora. Agora a vida mudou, mano. A gente tem bike. Porra. Eu estava cansado já, mano. Eu ficava andando por aí, velho. Ô, cara, gente boa ali. Cara, gente boa. Ninguém na praça, hein? Ô. Ninguém na praça, rapaz. Carai. Olha os caras ali de novo. Será que é aqueles mesmo caras, mano? Abla, irmão. Uma pergunta. Irmão. Olá, irmão. Irmão. Uma pergunta. Vocês me entendem, irmão? Que dices? Uma pergunta. Vocês sabem... Como que faz uma droga, irmão? Uma droga? Uma droga? Diga, hostia, louco. Que eu sou minero, hostia. Eu não sei dessa merda. Não entendo, irmão. Está cagando, irmão. Fala como se estivesse com dor de barriga. Está mentira de uma puta merda, tio. Que escarta falando. É uma pergunta, irmão. Vocês... Vocês não têm uma coisa para mim, irmão? Eu sou gringo. Brasil. Vocês não têm uma comida, uma água, um dinheirinho? Eu não tenho nada, compadre. Eu vengo da puta, mina. Deixam-me os putos nudinhos aí, sabe? Não tenho nem merda. Entenda, irmão. Vocês não têm nada com o carrão deste, irmão. Muitas graças. Entenda, entenda. Entenda. Muitas graças. Buenas tardes, irmão. Tomara que você perca esse carro aí, seu trouxão. Ele não vai entender mesmo? Não vai entender o que eu falei? Deixa ele lá, né? Falei para ele mesmo. Tomara que ele perca aquele carro ali, tio. Onde é que é esse saco de merda? Caralho, esse cara metendo ali dá um saco de merda. Ah, vamos indo por aí, mano. Eu vou tentar achar esse local, tio. Não está no mapa, tá ligado? Não está no mapa para fazer essas paradas. Então, eu tenho que ir atrás eu mesmo, mano. Buenas dias, irmão. Buenas dias. Caralho do cara, tio. Belo carro, irmão. E esse carro aqui, mano? Será que esse carro aqui é aquele cara que ficou falando igual um idiota, não é? Não é esse? Porra, se tiver aberto é nosso, hein? Se tiver aberto é nosso, tio. Vou dar uma rodada por aqui. Vou dar uma rodadinha por aqui. Não vejo ninguém. Vou dar uma rodadinha aqui para cima aqui. Só para verificar. Vou ver se não tem ninguém. Não estou vendo ninguém aqui. Vamos embora. Vamos tentar pegar esse carro aqui dele. A polícia passou ali na frente agora, mano. O ruim é esse? Deixa eu ver aqui. Nada, nada, nada. Está de boa, está de boa. Está de boa. Vamos fingir que vamos estacionar nossa bike. É que ele botou no lugar errado ainda, ó. É lugar para deficiente, mano. Talvez aquela voz dele não seja normal, mas eu acho que não era aqui não, mano. Está vendo ninguém para lá? Está aberto, está aberto, está aberto. É nossa. É nossa, é nossa. Carro aberto, filho. Não preciso de ter arma não, velho. O carro está aberto, irmão. Não tem essa. Não precisei de fazer nada ali. Nossa Senhora. Deixou um carro desse sinistro aberto, irmão. Já era, tiozão. Agora nós temos carro. Agora temos um carrinho. Vamos dar uma olhadinha por aí. Ih! Entendi por que ele não quis o carro, irmão. Entendi o que aconteceu, velho. Para saber, eu vou chamar um mecânico para esse carro aqui, tio. Vou ficar com ele. Eu vou chamar um mecânico para esse carro aqui, tio. É ruim. Não vou abandonar ele não, mano. Dá para a gente tentar fazer alguma coisa aqui com ele, velho. Calma aí. Cadê o mecânico? Vou chamar ele. Mandei para ele. Me pneu furou. Me pneu furou. Será que ele vai vir, mano? Caralho, tio. É ruim. Esse carro aqui é nosso, irmão. Quero ver como é que é o RP de mecânico aqui. Se ele perguntar de quem esse carro, ele fala Ah, amigo meu emprestou, tá ligado? É ruim. Meteu caô, tio. Ninguém está falando que foi roubado ainda mesmo. Mecânico em caminho. Dois quilômetros. Demorou, demorou. O mecânico está a dois quilômetros daqui, tio. Olha o mecânico aqui. O mecânico está chegando. O mecânico está chegando. Aí, aí, rapaz. Que erro, mano. Só falta o carro ser dele, tá ligado? Deixa ele deixar o carro dele ali. Pá. Ele está chegando aí. Buenas tardes, irmão. Buenas tardes. O que aconteceu aqui, senhor? Meu pneu furou, irmão. O pneu de mi carro quebrou. Furo, irmão. Vale. Le vou passar a factura e se le arreglo. Tudo bem, irmão. Quanto é que vai ficar, irmão? Quanto do total de custos? Ele passou a factura. Quinhentos, mano. Todo, irmão. Está pago, irmão. Vale. Perfeito. Quinhentos. Quinhentos, porra. Caralho. Vai cobrar quinhentos. Toma que você está na roda, velho. Como é que é o RP aqui? Ah, é aquela animação que ele vai mexendo. Nada a ver. Parada na roda, tiozão. Caralho. Cadê... Cadê o... O trabalho correto seu, tio? O cara está com um chapéuzinho da ATM, mano. De banco. Oh, belo trabalho, irmão. Muitas graças. Caralho, senhor. Que passe um bom dia. Bom dia para vocês também, irmão. Ah, mecânico é gente boa. Você é tão carro que nem mil. Aqui, então, vale, né, mano? Melhor do que alugar uma motinha, né? Acho que vale para alugar esse carro aqui para o Quinhentão. Alugar entre aspas, né, mano? Não sei de quem é isso aqui, não, tio. Vamos embora aqui. Vamos embora aqui. Eu quero caçar, mano. Quero ver onde que os caras ficam, tio. Ih, o cara deu meia volta, hein? Bateu o carro. Quero ver se está tendo alguma coisa aqui. Eu quero perguntar onde é que ficam as paradas, mano. Não sei onde é que ficam, velho. Nossa senhora. Chegou um carro atrás de mim, mano. Olha isso. É maior difícil de virar esse carro, velho. O carro fica a uma altura para poder virar ele. Abla, irmão. Uma pergunta, irmão. Senhor, queria fazer uma pergunta. Abla, abla. Meu Deus. Ele vai reconhecer que o carro é dele. Senhor? Sim. Sim. Olha, queria perguntar uma coisa. Pode perguntar, irmão. Olha, estou dando volta por aqui para buscar algo de trabalho. Você poderia dar algo de trabalho para ganhar dinheiro fácil? Eu também estou querendo, irmão. Um trabalho fácil, irmão. Eu não acho isso. Não faz isso, amigo? Sim, mas eu estou querendo um emprego também, irmão. Não sei onde está. Ah, vale. Então, desculpe, amigo. Você sabe onde tem emprego ilegal, irmão? Não, amigo. Por isso estou dando volta por aqui, joder. Para ver se encontro algo. Eu também, irmão. Não encontro ninguém. Acho que estás lá para cima. Lá para cima da cidade. Eu vou lá para cima, irmão. Eu vou lá para cima, irmão. Eu vou lá para cima. Lá para cima, lá para cima. Lá para o norte, lá. Ah, não. Eu vou furar o pneu de novo, não, né? Ah, qual é desse carro, mano? Ah, não, mano. Qual é desse carro, tio? Quinhentão, mano. Que prejuízo. O carro anda 3 metros e fura o pneu, velho. Ah, velho. Meu Deus do céu. Eu não vou... Que isso, mano. É um prejuízo, cara. Gasta aí 500 conto para andar 2 km, velho. Por isso que ninguém... Por isso que o cara deixa o carro aberto. Ninguém vai pegar essa merda. Eu sou o idiota que peguei. É. Tomei um prejuízo. Roubei um carro com o pneu furado. Mandei consertar. E aí o pneu furou de novo. O mecânico ruim. Eu vou chamar aquele mecânico de novo, mano. Não é ruim, não. É ruim. Eu vou ficar nesse prejuízo, não, tio. Cadê você, mecânico? Eu vou chamar o mecânico de novo, tio. É ruim. Eu vou falar com ele, mano. É ruim que eu vou ficar no prejuízo. O cara conserta meu carro e... E fura de novo, tio. É ruim. Ainda estou falando como se o carro fosse meu, tá ligado? Nossa, esse carro é bonito demais, cara. O que é isso, jovem? O mecânico acabou de falar que está vindo para cá. E é o mesmo, cara. É o mesmo, cara, tio. Eu vou falar com ele. É ruim. Não vou pagar não, tio. Ele fez um trabalho porco, mano. Não é com essa, não. Eu acho que é aquele cara que falou com nós. Olha lá. Ele mandou no Twitter. Olha aqui, ó. Busca o trabalho sério para ganhar dinheiro e servir bem. É, ó. Tá, ó. Tem no celular aquela paradinha de... Ixi, o chat oculto eu tenho que pegar com alguém. Ah, para passar a informação. Preciso de achar alguém que tenha algum grupo já, tá ligado? Para eu poder entrar nesse grupo. Hum, não pode crer, tio. Aí ninguém tem acesso ao chat. Vamos fazer um teste, hein. Vamos ver quem chegou até aqui, hein. Quem chegou até aqui vai digitar... É... Vai digitar... Hamburgui. Hamburgui. Que que é isso aqui? Sei lá, mano. Vai digitar hamburgui perto do alvo. Digita hamburgui perto do alvo. Digita isso aí. Quem chegou até aqui. Lê nos comentários. Hamburgui perto do alvo. Aí eu vou saber quem está assistindo até aqui. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vou dar um coraçãozinho ainda. Vai lá. Vou dar um coraçãozinho de lamburge, hein. É nóis, é nóis. Mano, cadê? O mecânico deu calote, hein. Falou que está vindo. Pai, não vem não, hein. Esse carro aqui está me dando preju, hein, tio. É, galera. Eu fiquei esperando aqui o mecânico, mas o bicho não vem não, mano. Não tem como prosseguir se fica esse pneu furado, né, tio. Eu queria dar uma verificada lá para cima. Para ver se acha, tá ligado? Não tem, tio. Ó, para cá. Não sei o que tem aqui para cima. Deve ter alguma coisa ali, tá ligado? Mas o cara falou que não tem, tipo, favela, essas coisas não, mano. Então, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Demorou? Quer mais vídeo desse aqui? Deixa like, compartilha. Valeu, falou e... O mecânico me deu calote, hein, mano. O mecânico me deu um calote, hein. Mas tá bom, pelo menos eu vou dar uma andadinha nesse carro top aqui, demorou? Então, antes de quebrar, antes de coisar, pelo menos eu vou dar uma quebradinha só para dar um prejuízo para o cara, né, tio. Só para dar um prejuízozinho. O carro parece ser blindado, velho. Meu Deus do céu, parece que eu vou quebrar o pé aqui, batendo nisso aqui, velho. Nem para isso dá, tio, ó. Ah, dá. Dá, mano. Dá, tio. Sua porra de carro. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.